Desculpa, meu balalão! Chega porra! Este país, primeiro tem que acabar com a impunidade. Tantos deputados roubaram em Brasília na CPI do Mensalão, a maioria foram todos absolvidos. E agora? Vocês vão culpar o PCC? Hein? Fica o ponto de interrogação. Quem é mais ladrão neste país? O PCC ou a quadrilha do PT? Responda, porra! Quem é mais ladrão neste país? O PCC ou a quadrilha do PT instalada em Brasília? Ou a quadrilha do Mensalão? O Alibaba e os 40 ladrões?